O edital de apresentação e seleção dos projetos culturais para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PMIC, referente ao exercício de 2023, já está disponível no portal da Prefeitura Municipal de Berlândia. E você pode acessá-lo através desse link aqui na tela. Como todos aguardam ansiosamente esse edital, preparamos para vocês um compilado das informações desse ano para vocês entenderem ponto a ponto uma série de informações necessárias para a sua inscrição. A primeira orientação que sempre trazemos é que você leia o edital por completo, marcando os importantes pontos de atenção e a documentação necessária para ficar por dentro de todas as informações. A data das inscrições dos projetos vai de 25 de julho até às 5 horas da tarde do dia 5 de agosto de 2022. Portanto, aproveite que você tem um tempo razoável para organizar sua documentação e elaborar o seu projeto e não deixe para a última hora. No edital, são previstas duas modalidades de incentivo, uma dedicada ao Fundo Municipal de Cultura e outra pelo incentivo fiscal. No Fundo Municipal de Cultura, o valor do projeto aprovado é repassado diretamente na conta do proponente. E no incentivo fiscal, o recurso é captado pelo proponente por meio de empresas ou pessoas físicas que dedicam parte dos impostos de IPTU e ou ISSQN para o projeto aprovado. Pré-requisitos para inscrição. Para se inscrever no PEMIC, o proponente pode ser pessoa física ou jurídica de natureza prioritariamente cultural, sediadas e formalizadas no município de Berlândia há mais de dois anos. Caso sua empresa seja de fins lucrativos, o recurso do PEMIC poderá arcar com apenas 80% do valor total do projeto, sendo os 20% restantes recursos próprios da empresa. Os proponentes poderão enviar propostas para o PEMIC por apenas 3 anos consecutivos, com exceção dos projetos enviados na categoria de microprojetos. Caso haja seleção de propostas do mesmo proponente, o mesmo deverá optar por apenas um dos projetos para execução. Não poderá haver triangulação da proponência dos projetos, ou seja, um proponente não poderá inscrever uma proposta para execução de outra pessoa. Caso haja identificação dessa irregularidade, a aprovação do projeto poderá ser cancelada a qualquer momento. O proponente deverá identificar sua proposta dentro das 12 áreas identificadas no edital, de acordo com a atividade principal de sua proposta. Selecionar o porte do projeto de acordo com o valor total da sua planilha, Sendo distribuídos os portes em A inscrição no ano de 2022 será feita, totalmente online. Portanto, organizem toda a documentação antes para poder inseri-la em formato PDF nos campos solicitados no formulário online, que será disponível no link abaixo. Todos os anexos da proposta devem ser preenchidos antecipadamente, com as informações solicitadas, assinados e salvos em formato PDF. Caso o proponente tenha mais de uma documentação para o campo, devem ser agrupados os documentos em um único arquivo PDF e anexado no formulário online. Informações e dúvidas quanto ao sistema de confirmação de inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail Documentação dos proponentes Todos os documentos para a sua inscrição estão listados no item 5 do edital. Portanto, segue uma lista básica aqui para você se orientar. Pessoa física RG e CPF do proponente Dois comprovantes de endereço no nome do proponente, sendo um de agosto de 2020, ou mais antigo, e outro atual. Veja no edital o tipo de documento de comprovação que aceitaremos. Comprovante de atuação do proponente na área de inscrição do projeto Currículo comprobatório dos membros da equipe executiva do projeto, ou seja, o currículo do profissional, mais as comprovações dessa atuação. Para cada uma das áreas artísticas, é obrigatória a apresentação do currículo comprobatório da equipe. Para saber quais são obrigatórios, veja no item 5.1.6.1 do edital. Pessoa jurídica Cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica Para saber quais os documentos aceitos, verifique no item 5.2.1 do edital. Cópia do CNPJ Dois comprovantes de endereço no nome da empresa, sendo um de agosto de 2020, ou mais antigo, e outro atual. Veja no edital o tipo de documento de comprovação que aceitaremos. RG e CPF do responsável legal da empresa Currículo comprobatório do coordenador ou responsável da empresa que fará o acompanhamento direto do projeto Comprovação de atuação da empresa na área de inscrição do projeto Currículo comprobatório dos membros da equipe executiva do projeto Ou seja, o currículo do profissional mais as comprovações dessa atuação. Documentação das propostas Toda documentação específica das propostas por área Está listada no item 6.6 do edital Então, de acordo com a sua proposta, Leia as orientações e separe os documentos. Nesse mesmo ponto, temos a indicação da contrapartida social Que deve ser planejada junto ao projeto, Atendendo aos critérios dispostos no edital, Permitindo o retorno social à população Das ações realizadas e financiadas pelo programa. No item 6.6 do edital, Vocês podem ter algumas indicações da contrapartida social para o seu projeto.